O que é isso? É. Paulo. O que é? Foi. Você bebeu? Ué, vai encher o meu saco agora também de novo. Mas você... Olha a situação. Paulo, pelo amor de Deus. Eu quero deitar. Tira a mão. Sai de perto de mim, minha chata. Para com isso. Para o quê? Você falou que numa reunião. Eu não posso mais viver, mano. Eu tô cansado. Você falou que numa reunião. Paulo, para, Paulo. Senta aqui no seu saco. Ó. Ó, eu vou te falar uma coisa, Samara. Eu não suporto nem ouvir mais a sua voz, entendeu? Mulher chata. Ah, eu? E ainda sou eu. Mas olha o jeito que você... Eu tava lá com meus amigos. Eu tomei só uma. Você não ia numa reunião. Eu vou... Eu vou um sucesso. Você não ia numa reunião, Paulo? Paulo. Filho. Filho, o que aconteceu com você? Filho. O que você fez com ele? O que eu fiz? Olha a situação que ele chegou caindo de bêbado. Falou que ia numa reunião e olha como que ele chega. Paulo, acorda. Vai. Sai pra beber, pra riar e depois chega e se joga no sofá. Pode acordar. Para de bater nele. Eu sou a mãe dele. O seu papel é cuidar dele. Zelar dele. E não ficar batendo no meu filho. Filhinho. Vai, Paulo. Acorda. O que aconteceu, filho? Eu acho que ele tá passando mal e você fica falando que ele tá bêbado, tá? É, o que ele tá é cheio de cachaça. É isso. E você quer o quê? Que eu fique aqui pagiando ainda? Tem que levantar. Não faz isso. Não bate nele. Ô, dona Elza, entenda uma coisa. Eu não sou obrigada a ficar passando por isso, não. Ele me deixa nervosa e me deixa aqui. Simplesmente sai, enxer a cara e chega assim. E aí eu tenho que cuidar? Você sabe quem é culpado disso? É culpa sua. Ah, lógico. Porque você fica só brigando com ele. Eu dei a bebida pra ele, né? Lógico. Você fica brigando com ele, deixando ele nervoso o tempo todo. Paulo, acorda. Fala com a gente. Para de bater nele. Ô, dona Elza, eu não sou obrigada a ficar num casamento desse jeito. Não fica. Ele não pode ficar fazendo isso mesmo. Não fica, mas não bate nele. Paulo, acorda, porque agora eu quero falar com você, Paulo. Levanta, vai tomar o banho. Vai fazer alguma coisa, se vira. Olha, quer saber de uma coisa? Eu cumpro o meu quarto. Já que você é amor. Vai, pode ir. Cuida do seu bebezinho. Eu cuido dele. Que isso? Carrega no colo. Pode deixar. Faz uma mamadeira. Porque, coitadinho, ele é um inocente. Pode deixar que eu cuide. A errada aqui sou só eu. A senhora não tá percebendo. Tá destruindo o nosso casamento. E na hora que destruir, pense que isso daí vai virar uma rotina. Quem tá destruindo o casamento de vocês é você. Eu que saí. E não eu. Eu que saí pra beber. O que você fez antes dele sair? Eu questionei ele. Brigou com ele. Brigou com ele. De coisas que ele tá fazendo. Insinuando que ele tá te traindo. Meu filho não faz isso não, tá? Se vira, eu quero que se lasque. Eu não quero saber de nada mais. Pulezinha chata. Como é que pode? Além de feia, ainda é chata. Com um homem bonito igual o meu filho. E fica brigando com ele. Quer ver onde você vai arrumar um homem bonito desse com essa tua feiura aí, menina? Filhinho, acorda, filho. Mamãe vai fazer um cafezinho pra você. Você quer? Você quer um cafezinho? Finalmente acordou? Não começa não, Tamara. Você já vai começar logo cedo na cabeça dele? Ontem que ele tava mal, precisava de ajuda. Você não ajudou. Eu cuidei dele sozinha. A senhora pode me dar licença? Porque é o seguinte, Paulo. Hoje não me interessa se a tua mãe tá aqui no meio da gente. Você não me escapa daquela conversa que eu precisei com você não. Tá com dorzinha de cabeça? Talvez seja porque você bebeu todas, né? Saiu falando que numa reunião. Agora suas reuniões tem o quê? Tem bebida inclusa? É isso? É happy hour ou é reunião? O que que tá aí? Tá sendo isso agora? Viu quando eu falo? Não, não. Só por favor, eu quero conversar com o meu marido. Meu, você nem acordou. Você desceu as escadas e já veio meter a boca nele. Paulo, eu quero conversar com você agora. Pelo amor de Deus. Dá pra parar de gritar na minha cabeça? Eu nem acordei. Você já tá enchendo o meu saco na boa, Tamara. Na boa, meu. Pelo amor de Deus. Me deixa um minuto em paz. Você não vê que você me estressa, que você me irrita? O que mais você quer? Eu posso tomar o meu café em paz sem que você enche o meu saco? Eu posso? Posso ter um momento meu aqui ou não? Não. Não. Porque agora a gente vai conversar. Eu tô cansada de deixar você ficar fugindo de mim. Aprontando todas por aí e não me dar uma explicação decente. Paulo, eu quero falar com você. Quer conversar na frente da sua mãe? Conversamos na frente da sua mãe. Se não, sobe pro quarto que a gente vai conversar agora. Você não sabe conversar. Lorael, eu tô falando com o Paulo. Paulo, vamos conversar agora. Conversar ou gritar? É só o que você sabe fazer? Você não sabe conversar. Me dá licença, Paulo. Vamos conversar. Você quer que eu saia daqui, filho? Pra você conversar com ela? Olha, não, mãe. Não quero que você saia. Melhor, nós dois vamos sair. Já que eu não tenho... Paulo, você não vai sair e escapar de novo de uma conversa. Tá com dor de cabeça porque tava na rua fazendo sabe mal o quê? Já que eu não tenho paz na minha casa, vamos tomar um café na rua, mãe. Vem. Vamos lá. Não, não é possível. Mas eu não acredito. Ele saiu de novo sem conversar comigo. Não, não é possível isso. Tamar do céu, minha irmã. O que que tá acontecendo? Já não basta aquele fuzuê de ontem, toda aquela gritaria e logo agora de manhã de novo... Você não falou pra mim que eu deveria falar com ele? Eu tentei conversar com ele, mas a mãe dele não deixa, não adianta. Eu não sei o que eu falei. Meu Deus do céu. E agora os dois saíram de novo e deixou você aqui sozinha? Essa dona Elza não tem limite mesmo, né? Não tem como, não adianta. Não vou conseguir conversar com o Paulo nunca. A mãe dele não deixa e ele tá... Eu nem sei o que dizer. Parece que eu acho que era melhor ele pedir o divórcio. Porque do jeito que ele tá fazendo é a única coisa que falta. Olha, você sabe que o divórcio não é a primeira opção. Mas como você tá nessa situação, você tá nervosa, a mãe dele atrapalha, vocês não tão conseguindo se entender. Por que você não passa uma semana lá em casa pra esfriar a cabeça, ele se acalma também. E quem sabe se você vê que dá pra conversar, aí você tenta de novo. Se não, é no seu tempo. Mas faça uma semana comigo. Não, olha, de verdade, eu até agradeço por saber que eu tenho você e que eu posso contar. Com certeza, você tem todo o meu apoio. Olha, de saber que eu posso ficar na sua casa, eu fico mais tranquila. Eu vou pensar... Eu, sinceramente, por mim eu já iria agora. Mas eu prefiro esperar ele voltar. E hoje eu vou tentar pela última vez conversar com ele. Pra que, assim, a hora que eu sair daqui, eu saia com uma consciência de, tipo, eu fiz o que eu precisava fazer, não abandonei o barco, igual ele tá fazendo, sendo um banana com a mãe dele. Não, você tá certa. Mas obrigada porque... Faz tudo o que tiver no seu alcance, tenta conversar com ele mais uma vez, e se não der, aí eu vou estar te esperando lá. Tá bom, eu vou pra sua casa assim. Porque, olha, esses dias que eu passei aqui, a situação tá feia mesmo. Não dá pra continuar assim. Obrigado, irmã. Obrigada, de coração mesmo, viu? Foi muito bom ter você aqui esses dias. Foi muito bom. Depois eu vou lá, qualquer coisa. Hoje eu vou conversar com ele e vou resolver isso. Nossa, eu adoro tomar café naquela padaria. Muito bom, né? Que bom que você chegou, Paulo. Eu quero conversar com você. Nossa, mas deixa ele entrar primeiro pra você começar a já pesar na cabeça dele. Não, mãe, deixa. Você quer conversar? É isso que você quer? Então a gente vai conversar. Vai só te deixar nervoso de novo, filho. Não, mãe, deixa, deixa. Eu vou conversar com ela. Tá me enchendo o saco. Então tá bom, mas vai com calma, porque agora você já tá calmo. Não, tá bom. Vai lá. Isso, vai lá. Deixa a gente conversar um pouco. Tamara, pelo amor de Deus, o que é que você quer? O que é que eu quero? Você ainda pergunta? Como que você não sabe que eu quero? Eu tô tentando falar com você e você não me escuta. Tá, então fala logo. O que é que você quer? Fala, fala logo. Eu tenho que ficar repetindo quantas vezes. Eu quero que você me explica o que é aquela mensagem, como que você chega em casa naquela situação que você chegou. Por que você tá fugindo de mim o tempo todo, só indo atrás da sua mãe, querendo sei lá o quê. Você não tá nem se preocupando com o nosso casamento. Olha, é disso que eu falo pra você. Eu tô cansado dessas acusações suas infundadas. De novo essa história da mensagem. O meu celular tá aqui, ó. Eu já entreguei pra você. Você tem a senha. Eu nunca te dei motivos, nem nada. Só que nos últimos tempos, a única coisa que você faz é me cobrar, me cobrar, me cobrar. Eu quero atenção. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Se você não lembra, no começo do nosso casamento, você me cobrava uma vida melhor. E eu te dei uma vida melhor. Só que pra ter uma vida como essa que você vive, eu preciso me dedicar ao meu trabalho. Ao meu trabalho. E você não consegue ter ideia disso. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Você me acusa de coisas infundadas. Eu tô cansado de você. Eu tô cansado. Cansado. Dessas acusações suas, Tamara. Olha, pelo amor de Deus, você, sinceramente, tem hora que eu acho que a melhor coisa era a gente se separar, sabia? Porque eu não sei onde foi parar o nosso amor. Você tá cansado. Você tá cansado. E eu? Eu tô como? Você pegou mensagens no meu celular? Não. Eu saio e falo que tô em reuniãozinha e chego aqui caindo? Não. Eu estou dentro de casa. Olha, Paula. Foi bom você falar sobre isso. Sobre no antigo, lá atrás, eu queria uma vida boa. Eu queria. Mas se eu soubesse que o nosso casamento ia chegar a isso, eu preferia ter aquela vida humilde do que viver numa casa dessa, infeliz, com um marido que é incapaz de me ouvir. Mas eu já decidi o que eu vou fazer. Eu vou pegar as minhas coisas e eu vou embora. Porque é isso que você quer, não é? Embora? Como assim, Tamara, ir embora? Essa casa é sua também. Não precisa disso. Não precisa disso? Então tá bom. Então você tá disposto a conversar? A me explicar sobre tudo o que tá acontecendo? A mudar? A realmente olhar pra mim como sua esposa? E parar de só exercer o papel de filhinho da mamãe? É isso que você vai fazer? Porque se for pra continuar no casamento do jeito que tá, pra mim, eu não quero. Eu tô cansada. Aí, tá vendo? Já começou o drama. É isso que me cansa. Olha, Tamara, faz o que você achar melhor. Embora. Embora? Então vai. Faz o que você achar melhor. Resumindo, é mais fácil, né? Que eu vá embora do que você lute pelo nosso casamento. Você vai se arrepender. Vai encher o saco de outro. Que bosta. É isso que você achar melhor.